Não conseguiu marcar gols com muita frequência, sempre com placares tímidos. O senhor pensa em trazer forte especialmente para esse setor? Porque às vezes a gente pensa assim, o ataque não está produzido, mas será que é o ataque mesmo? Ou será que o meia não está levando essa bola de imparidade na frente? Hoje nós estamos vendo o Atlético Mineiro jogando só com um jogo na frente. O resto é tudo armadinho, mas fala quem está fazendo gol. O Bernardo, o Desalmozinho, mas que vem de trás. O Bernardo, o Ronaldinho pelo lado, tem que ser um todo. O primeiro jogador que joga no ataque, é tímido, é tímido ou tímido? É tímido, é tímido. O próprio Marcelo Kilder que eu conheço. Então são bons jogadores, são jogadores de ataque mesmo. Só que nós estamos achando dificuldade, a própria diretoria está achando dificuldade em encontrar esse atacante. Hoje, o nosso vizinho aqui, a Chapegoense, está correndo atrás de atacante e não está conseguindo. Então essa é uma posição carente, mas muito carente hoje. Então a gente, que nós vamos tentar, até sexta-feira, nós vamos conseguir. Esse é o que eu, a dificuldade maior é essa, e se vai conseguir, tentar nós vamos, isso aí não tenha dúvida, nós vamos tentar. Dentro desses nomes que vocês falaram que já estão pensando para trazer, teria um atacante então? Já teria pensado? Também. Também. Tchau. Tchau.